Ontem pode ter sido um dia difícil, mas isso não quer dizer que hoje também será. Então tenha coragem e supere o desafio. Lembre-se que ao conquistar algo de forma fácil, o valor será menor. Se a conquista for mais difícil, você ficará muito mais orgulhoso de si por ter conquistado. Então encare os momentos difíceis como desafios e tenha um bom dia. Daqui a pouco vou iniciar o vídeo aí na rua. Vou sair na rua aí, vou saindo pra vender um produto aí, né? E eu vou vender no semáforo. Vou mostrar como é possível você ganhar uma graninha aí, tá legal? Então você aí que tá reclamando da vida, que não tem serviço. Tem sim, pô. Tem serviço sim. Sair da sua zona de conforto e bora pra cima. Eu vou mostrar como que é possível, tá legal? Então é isso aí. Bora que bora. Que hoje o dia vai ser produtivo. Hoje nós vamos botar pra quebrar aí. É sucesso, meu irmão. Só você ter medo. E vai pra cima, tá legal? Vou mostrar aí em vídeo aí. As vendas. Acompanha aí o canal. Tá legal? Então vamos que vamos. E aí E aí Tchau.